A primeira coisa, o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para a atuação do exército. Então, estou falando aqui de uma forma como o exército pensa. Ele se baseou, número um, na legalidade. Número dois, na legitimidade, que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número três, não ser o exército um fator de instabilidade. Ele manter a estabilidade do país. É óbvio que quando nós olhamos com temor e com tristeza os fatos que estão nos cercando, a gente diz, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, e aí a minha visão que coincide com os meus companheiros do alto comando do exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo. Aproximações sucessivas. Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, com pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Não tem, não tem, nós temos uma terminologia militar que se chama o Cabral. Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção. Nós temos planejamentos muito bem feitos. Então, no presente momento, o que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que os senhores e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85. Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje, eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações excessivas terão que ser feitas. essa é a realidade. Obrigado.